Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus! Estamos em mais um momento Escola Bíblica. Convido você para fazermos a leitura bíblica diária sugerida na lição de adultos. Nesta ocasião, estamos estudando a primeira lição do quarto trimestre de 2024, com o título As Promessas de Deus. Nesta quarta-feira, o tema da leitura é Uma Promessa Incondicional de Deus no Pacto com Noé. Leia conosco o texto que está em Gênesis, capítulo 9, versículos 11 ao 17. E eu convosco estabeleço o meu conserto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, Este é o sinal do conserto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do conserto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, me lembrarei do meu conserto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em um dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do conserto eterno entre Deus e toda a alma vivente e de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, Este é o sinal do conserto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Esse foi o texto bíblico devocional de hoje, sugerido pela lição desta semana. Obrigado por sua audiência, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo Momento Escola Bíblica. Obrigado. 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 Obrigado.